Você conhece alguém que está em algum relacionamento, amizade, namoro, casamento, que está ruim? No episódio de hoje eu vou falar pra você quatro fundamentos da psicologia pra te ajudar a melhorar os seus relacionamentos. Sejam eles relacionamentos pessoais ou profissionais. Seja um relacionamento amoroso. Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento e o tema de hoje é relacionamento. Eu vou falar pra você quatro fundamentos da psicologia pra te ajudar a melhorar, a reconstruir os seus relacionamentos. E se você é novo por aqui, pode se inscrever porque aqui tem conteúdo de psicologia aplicada à vida, autoestima, superação, comunicação, relacionamento, como dá um basta na auto sabotagem. Tudo isso pra você. Se inscreveu? Clica no sininho, ative as notificações porque daí quando tiver conteúdo novo, o próprio YouTube vai te avisar que tem vídeo novo no ar. E se por acaso você de repente preferir ter todo acesso a esse conteúdo, mas quando você estiver offline, vou deixar aqui na descrição também o link do UauCast. Isso mesmo, é o podcast pra você ter acesso a tudo isso quando você estiver offline. Então vamos ao fundamento número um. Pensa aí no relacionamento que você quer melhorar. Pensa na outra pessoa. A forma que você trata essa pessoa hoje, é igual você tratava quando você a conheceu? Quando você teve que conquistar essa pessoa? A forma que você trata hoje, é igual você tratava no começo? Exemplo, relacionamento profissional. Quando a pessoa chega na empresa, ela quer conquistar amizades, ela oferece café, ela é mais solista, ela é uma pessoa mais aberta, ela sorri, ela chega dizendo bom dia, ela é muito mais aberta, muito mais simpática. Depois do tempo de empresa, ela já começa a soltar as garrinhas, ficar mais folgada. Sabe como é que é? Relacionamento afetivo. No começo, beija, diz que ama, dá presente, tá sempre bonito, arrumado, cheiroso. Vai passando o tempo? Ô tristeza! Eu não sei se você já assistiu aquele filme, como se fosse a primeira vez, sabe qual é? Que tem, eu não lembro o nome dos atores não, mas enfim, ele tem que conquistar a moça todos os dias. Ela teve um acidente de trânsito, machucou um lado do cérebro que ela perdeu a memória, então todo dia é um mesmo dia pra ela. Dá uma olhadinha nessa cena. Olha, a casca melhorou, né? Você vai chegar lá. Caramba, nunca saí com você assim de tarde nessa luz, olha, olha. Não, e você chega a me dar nojo de tão linda que é, né? Sério. Sinceramente, não sei como eu consigo me apaixonar por essa cabeça de ovo toda manhã. Ah, olha aí, ó, é só botar meu jeans de marca, pentear meu cabelo maneiro, dar uma dançadinha na sua frente que você fica doidinha. Pra você, Lucy. Obrigada. E você é um amigo da Lucy, foi você que fez a fita. Eu acho que ele é mais do que um amigo. É meu namorado, né? Exatamente. Vem cá, todo dia você ajuda ela a sacar o que houve e espera até que tenha assimilado tudo pra fazer com que se apaixone por você outra vez? Exatamente. Seu cretino, você nem abre mais a porta do carro pra mim. Então pensa aí, vamos falar um pouco de relacionamento afetivo. Você pega na mão, beija, abraça, olha pra pessoa do mesmo jeito que você olhava quando você teve que conquistar. Exemplos, pegar na mão, beijar, abraçar, conversar, dançar. Ai, você faz essas coisas? Tá fazendo? Fazer surpresas. Sabe assim, fazer aquelas coisas inusitadas no meio do dia pra demonstrar que ama? Primeira coisa, autopercepção. E se isso faz sentido pra você, já dá um like aqui nesse vídeo, porque daí eu trago mais conteúdo sobre isso pra você. E vamos ao fundamento número 2. Qual era o seu sonho lá atrás? Resgate o seu sonho. O que você sonhava? Tem gente que sonha em, por exemplo, construir uma família, em ter um esposo, uma esposa, ter sua casa, seus filhos. Vai passando o tempo? Tipo, ah, tanto faz. Ah, mãe, difícil. Não, casamento é uma instituição falida. Olha só, toda pessoa, toda pessoa, se quiser, pode ter um relacionamento feliz e saudável. Não precisa ter um relacionamento e ser infeliz e doente. Não, dá pra você ter tudo isso junto. Então você precisa resgatar seus sonhos. Tem pessoas que se contentam com uma vida miserável e você nasceu pra uma vida extraordinária. Tem pessoas que se contentam com uma vida de M e você nasceu pra ter uma vida UAU! E o fundamento número 3. Plano de ação. Não adianta você se auto-observar, você resgatar seu sonho e não fazer nada de diferente. Mas não é um plano de ação qualquer, não. É um plano de ação com a sua melhor versão, a tona. E aí você tem que estipular um prazo. Eu falo muito mais sobre isso dentro do curso online Minha Melhor Versão. Mas presta atenção como é que funciona. Você tá dando o seu melhor. Você tá trazendo a tona a sua melhor versão nos seus relacionamentos. Você tá resgatando tudo aquilo que eu falei no fundamento número 1. Você resgatou seus sonhos? UAU! Maravilha! Só que você tem que pôr um prazo. Por exemplo, eu vou fazer isso de coração aberto, de peito aberto, dando meu melhor, realmente minha melhor versão todos os dias com consistência por 30 dias. Por 2 meses. Por 3 meses. E aí se dentro desse período aquela pessoa não correspondeu, a gente vai pro fundamento número 4. Mas antes de eu ir pro fundamento número 4, eu quero te dizer que o prazo não é um prazo senão 5 anos. Se a pessoa não corresponder a mim dentro de 5 anos aí... 5 anos, meu amigo? 5 anos, minha amiga? Faça seu plano de ação com a sua melhor versão. Dê um prazo, mas não pode ser também o prazo da eternidade. Mas faça o seu plano de ação de coração. De coração mesmo. Por quê? Se eu entregar o meu melhor pra você genuinamente com amor verdadeiro e você não retribuir pra mim... Peça quantas amizades, quantas amizades. Sabe, a outra pessoa se doa, faz e o outro, ó... É uma relação de mão única. Não funciona. Então você precisa relacionamento é uma via que troca. Então se só um faz e o outro nunca faz, como é que vai dar certo? Agora faça de coração. De verdade. Combinado? Aí eu já vou fazer um pedido aqui pra você. Compartilhe esse vídeo pra que mais pessoas tenham acesso a esses 4 fundamentos. Pra que mais pessoas possam resgatar seus relacionamentos. E vamos ao fundamento número 4. Tomada de decisão. Hoje a sua vida é fruto das decisões que você tomou no seu passado. Sua saúde, sua vida financeira, seus relacionamentos. E o seu futuro vai ser fruto das decisões que você tomar hoje. Por isso que eu disse no fundamento número 3, pra você fazer um plano de ação com a sua melhor versão, mas dar um prazo. Porque vamos imaginar que você é meu amigo, tá bom? Você é meu amigo. E aí você tá lá pra mim sempre que eu preciso. Você tá disponível, você me ajuda, eu peço socorro, você vem. Mas quando é o contrário, eu não faço. Eu nunca tô disponível. Eu te trato mal. Se eu tiver que escolher entre você e outra pessoa, eu escolho outra pessoa. Eu nunca tenho tempo pra te ouvir. Eu nunca te respondo na hora que você me solicita. E aí? Você vai continuar com essa amizade até quando? E você precisa também prestar atenção se os relacionamentos que você tem te puxam pra baixo. Poxa vida, tem pessoas que só te puxam pra baixo, que tudo te destrói, que tudo te humilha, que te expõe na frente de outras pessoas. Quem que merece viver com alguém assim? Ninguém. Se a pessoa que você tá dando o seu melhor não te corresponde, dê um prazo e tome uma decisão. Qual decisão você vai tomar? E eu volto a dizer, isso é pra todos os relacionamentos. E eu vejo que um dos relacionamentos que isso é mais camuflado são nas amizades. Às vezes a gente foca só no relacionamento afetivo, mas ó, tem um monte de amizade aí que você tá precisando tomar uma decisão na sua vida. Então já deixa aqui nos comentários, hashtag decisão. Agora tem um ponto importante pra eu falar também. Às vezes a pessoa que tá com você não contribui, não te ajuda, só te puxa pra baixo porque na verdade isso é uma defesa dela. Ela faz isso porque a autoestima dela é tão soterrada, porque lá no passado dela ela sofreu um monte de traumas, porque lá no passado dela ela foi humilhada, lá no passado dela a autoestima dela foi construída, aliás ela não foi construída, ela foi demolida de uma forma assustadora. E aí esse problema ele é muito mais profundo. Às vezes é porque tá ligado ao passado, às coisas, aos traumas que ela viveu na sua história. Mas aí você pensa, bom, e daí essa pessoa tá o quê? Não! Tem um método pra mudar isso. Tem um método, um passo a passo, ligado à psicologia do ser humano pra pessoa elevar a sua autoestima, pra ela tomar uma decisão e construir os relacionamentos que ela quer, que ela merece. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição o link pra você saber do meu curso, Minha Melhor Versão. Aqui no canal do YouTube a gente tem um monte de conteúdo pro seu desenvolvimento, dentro do curso Minha Melhor Versão a gente tem um método todo estruturado num passo a passo que vai te ajudar a ter uma autoestima UAU e um relacionamento UAU. E eu te pergunto, esse conteúdo de hoje contribuiu na sua vida? Deixa aqui, hashtag contribuiu. E qual é o tema que você gostaria que eu falasse nos próximos episódios? Deixa aqui o seu pedido também. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!